Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de 2019 Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo Que esse ano a gente possa viver muitas coisas juntos aqui nesse canal Que eu possa produzir muito vídeo pra vocês Eu até postei isso na comunidade do Youtube Mas agora eu tô aqui oficialmente falando em um vídeo Que eu desejo pra vocês um ano incrível Pra nós também, né? Porque aqui no canal com certeza a gente vai produzir muito conteúdo E eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo durante esse ano E então 2019 que nos aguarde Porque a gente já tá começando aqui com um vídeo que vocês me pediram muito Que é o vídeo Realizando Desejos de Fãs Na verdade, Realizando Desejos de Amigos, né? Porque aqui a gente é amigo, na verdade Essa ideia de realizar desejos de fãs não é uma ideia minha É uma ideia de uma maravilhosa aí do Youtube Vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo Eu achei muito incrível E quando eu vi que vocês estavam me pedindo, eu fiz questão de vir gravar pra vocês Eu pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram O que vocês gostariam de ganhar de material escolar agora pra 2019 E já adianto pra vocês que se vocês quiserem que eu grave a parte 2 Deixem o like nesse vídeo E também me sigam no Instagram Tem que ser por lá porque a gente consegue ter uma conversa privada Pra você mandar o seu endereço e tudo mais Então não tem como eu fazer direto aqui pelo Youtube Então me sigam no Instagram, tá? Porque se esse vídeo aqui tiver muito like Com certeza a gente vai gravar a parte 2 Então, bora começar! Eu tô muito empolgada Eu já coloquei aqui a tela do meu celular pra gravar E todas essas mensagens que vocês estão vendo que são de 2 dias atrás São referentes a esse vídeo aqui Os pedidos da galera E eu não abri nada ainda Não sei o que vocês estão pedindo Vamos logo começar Carla Mascarello respondeu assim Eu gostaria de ganhar um caderno de galáxia Vou mandar um oi aqui pra ela E vamos ver se a gente acha um caderno de galáxia pra mandar pra ela Mercado Livre Achei um kit de 4 cadernos Magic, espaço, galáxia Deixa eu visitar o Science Pra ver se vendedores de confiança Porque a gente não compra de qualquer vendedor Vou esperar ela me responder E depois eu já mandei esse link de 4 cadernos Porque se ela me responder Ela não vai ganhar só um caderno Ela vai ganhar 4 cadernos com tema de galáxia Eduardo Amarizini pediu assim Alguns lápis e canetas do caderno eu já ganho da escola municipal Ai que fofa Deixa eu mandar um oi pra ela E as minhas cachorras começaram a latir Que linda A Eduarda falou pra eu mandar o que eu puder Que ela vai ficar muito feliz em receber Então eu acho que eu vou fazer melhor Eu vou mandar pra ela, se ela quiser Claro, algumas das que eu tenho aqui Ai ela vai gostar Tá, então me manda o seu endereço Meu amor Pera aí Que eu vou pegar as canetas Pra mostrar pra vocês quais as canetas que eu vou mandar pra ela Tá um pouco bagunçado isso aqui Talvez esteja, né Mas a gente acha aqui Várias canetas pra mandar pra ela Essa daqui, por exemplo Eu tenho duas Vou mandar uma pra ela Vou mandar uma dessa daqui, ó Holográfica Que tá Embalada ainda Vamos virar Tudo aqui Essa bagunça Vou mandar essa daqui, ó De flamingo Que é muito linda Vou colocar junto Vou mandar uma rosa dessa daqui Apagável Dessas da Bic Vou colocar algumas pra ela também Algumas cores Vou mandar uma dessas aqui da Uniball também Na cor azul E eu vou colocar também pra ela Algumas dessas brushes aqui, ó Que eu tenho E eu quase não tô usando Essa cor aqui é tão linda E elas são aquareláveis Eu recebi lá da New Chic Então vou colocar algumas dessas aqui pra ela também Linda Eu vou te mandar esse kit E depois eu mando pra você também junto Os lápis, tá? É que eu não tenho lápis aqui agora Mas aí eu compro e te mando, tá bom? Espero que você goste Aqui, Indiara Lírio Gostaria muito de um fichário bem simples Preto ou transparente Sempre usei caderno Mas já teve pra cá Percebi que o caderno não está me ajudando tanto Fichário de quatro argolas transparentes Nas americanas Deixa eu ver se ela me respondeu Eu também não mandei nada Como que eu quero que o menino responda? Você gosta desse? A Indiara É Indiara eu acho A Indiara gostou do fichário Então vou te mandar Ana Carolina W Pediu um caderno inteligente Do Maior Lilás E passa-se o endereço, meu amor E um quando as pessoas respondem assim rápido A Indiara já mandou o endereço A Ana Carolina também Eu vou enviar um caderno inteligente pra ela Maju Nicolau Eu preciso tanto de um kit daquelas canetas do Alfaber Que dá pra fazer Lerion Ah, eu acho que eu sei Tipo aquelas da Tombow, né? Ai meu Deus Eu não sei o que é Tombow Vou te mandar Socorro Caneta hidrográfica 10 cores Ponta dupla Ai meu amor Me manda link Te mando Bem linda Pra você estudar E tirar Nota 10 Com a minha ajuda Ai a Maju é muito fofa Maju Que fofa Pelay Neadorno Pediu um kit de canetas Fine Pen da Faber Castell Oi linda Vou te mandar Poxa, eu queria Eu vi aqui alguém que pediu mochila Uma mochila do BTS Please BTS Não, BTS Desculpa aí Pessoal do Kpop Falei certo BTS AliExpress Americanas Meu Deus R$ 264 R$ 85 Essa daqui R$ 78 E vem mais um estojo junto ainda Isabela Souza Eu queria um caderno personalizado por você E com o seu autógrafo Será que eu tenho algum que eu fiz? Mas se ela quiser Eu posso fazer um caderno especialmente pra ela Então vamos ver o que ela vai responder Vou fazer um especialmente pra você Mas me responder Quem não responder durante o vídeo Eu sinto muito Mas tem que responder A Isabela falou que pode ser o tema que você achar melhor Então eu vou customizar um caderno E mandar pra ela Com uma assinatura e uma cartinha bem linda Encapei já a frente e verso do caderno Essa aqui ficou boa Esse lado aqui Ficou um pouquinho torto Me desculpe Isabela Fui sem querer Eu juro Pronto Caderninho feito Eu fiz aqui com essa frase E fiz ele especialmente pra Isabela Espero que ela goste Espero que ela luse bastante E que ela também nunca deixe acreditar nos sonhos dela Aqui dentro eu também fiz uma cartinha Com o autógrafo que ela me pediu E é isso Alves Pires Amanda Pediu o kit de canetas Estabilo Oi Deixa eu ver aqui o kit de canetas Estabilo Que ela quer Vamos lá Eu quero mandar mais Eu quero mandar mais Eu quero mandar mais Até quando vai isso? Se vai zerar minha conta Eu não sei Mas se eu vou mandar Eu vou mandar Vou clicar aqui em mais alguém Felipe Caneta Brush Coy Pra treinar Brush Leroy Pera aí Pera aí Deixa eu ver primeiro Quanto que tá um kit Nossa No Brasil é caro Mas poxa Do AliExpress tá baratinho Se desse, né? Eu vou mandar essas que eu tenho aqui Eu espero que ele não se importe Quem sabe depois, né? Daqui um tempo Quando eu estiver bem rica Estiver ganhando bastante dinheiro Aqui no AdSense Aí quem sabe eu não consigo mandar Tipo Um kit de caneta De caneta Coy Pra ele Mandei, 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 mandei Menina da Galáxia chegou A menina do Do Dos negócios de estrela lá Do caderno de estrela Mais um desejo realizado Cadernos de galáxias Serão enviados Para a Carla O Pedro Que é os novos lápis Da Weber Castells Que tem haste e ponta preta Vou te mandar O Super Soft Vai 9,90 9 reais Não queira me enganar, Saraiva Não queira me fazer de burra Porque tá 9,90 no anúncio Ai, eu exijo meus direitos Na Calunga Tá 32,90 Eu espero que se o anúncio estiver De verdade Se não estiver Querendo me enganar Também Eu espero que seja esse preço Ai, eu vou mandar esse aqui Da Calunga Porque é o mesmo lápis Por 20 reais a menos A Bia Apolonia 98 Pediu uma agenda de 2019 Eu tenho uma agenda Agora que eu lembrei Eu tenho uma agenda Agenda aqui Que eu comprei Eu vou mandar uma foto pra ela E perguntar se ela quer Se ela quiser Eu mando essa daqui pra ela A menina do caderno inteligente Respondeu Ah, sim Respondeu Respondeu A Elane também não respondeu A Bia Que pediu a agenda Não respondeu também Ai, gente Poxa Chateado Só por isso Eu vou escolher mais uma pessoa Já que Maria pediu Um kit de canetinha Da Piper Castel O de duas pontas grossas Acho que é aquela canetinha Que tem duas cores Será que é essa? Deixa eu procurar Vou mandar o link pra ela Pode ser essa? Se sim E passa seu endereço Como que é bom poder Ajudar vocês Realizando os desejos de vocês Eu queria ser Papai Noel Quem sabe Eu seria muito feliz Se eu fosse um Papai Noel De qualquer forma Eu quero dizer pra quem não ganhou Pra não ficar triste Porque era óbvio Que eu não ia conseguir realizar O desejo de todo mundo Porque eu sou uma pessoa Que tem a conta bancária bem baixa Mas eu espero que quem ganhou Tenha ficado feliz Se vocês querem que eu grave Mais um vídeo como esse Quem sabe aumentar a chance De vocês ganharem no próximo vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo E me seguir lá no Insta Porque vai ser lá Que eu vou pedir Pra vocês me mandarem O que vocês querem ganhar Tá? Tá uma bagunça aqui Mas vai dar certo, tá? Eu já peguei aqui Já separei o kit de canetas Da Eduarda Já tô com o endereço dela anotado Também o caderno Que eu fiz pra Isa Tá aqui Já tô com o endereço dela anotado Aqui pra enviar E a Amanda Que me pediu O kit de Stabilos Eu tentei colocar o endereço dela No site O CEP acaba dando um erro Dá erro Tipo Quando eu vou finalizar a compra E não dá erro Quando eu tô calculando frete Não tô entendendo Então eu acho que eu vou comprar As canetas aqui na minha cidade Quando eu for enviar Essas outras coisas Pras outras meninas Eu já envio o dela também Agora eu tô aqui fazendo O pedido da Maju Que ela me pediu Um kit de canetas Da Faber Castel Também vou fazer o pedido Pela Calunga Espero que dessa vez O CEP dê certo E pronto Mais um pedido realizado Agora o da Maju E a Calunga tá lucrando hoje Mas é bom que tá na promoção Então a gente agradece E pronto Mais um pedido feito Logo logo O Pedro também vai receber O presentinho dele Beijos da Eduarda Da Isabela, Amanda, Pedro, Jaqueline E Maju Já estão todos realizados Agora falta eu enviar O caderno inteligente Da Ana E também O fichário Que a Indiária me pediu Pronto Mais um pedido feito Agora eu tô aqui No site do caderno inteligente Demorei quase um século Pra conseguir fazer Essa compra Desse caderno inteligente Meu Deus Que complicação Esses cadastros Que eles colocam Nesse site Mas tá tudo certo Pedido realizado Depois do dia 7 Vai ser produzido E enviado Pra Ana Carolina Eu espero muito Que ela goste Espero que vocês Também tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem Gravar a parte 2 Não esqueçam de deixar o like Que eu posso gravar Pra vocês E atender mais pedidos Não esqueçam de me seguir Lá no Instagram Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye E até o próximo vídeo